Muito bom, muito bem. Estamos aqui com o Marcato falando sobre a carreira dele de narrador, sobre muitas coisas bacanas para a galera que quiser entrar nesse universo de esportes, é muito importante. Vamos falar então do circuito brasileiro de Counter-Strike, o CBCS. Como é que você entrou, como é que você teve conhecimento, como é que você se colocou nesse mercado especificamente? Bom, o CBCS começou em 2019, se não falha a memória ali, 18, 19, e foi um campeonato que chegou, que eles construíram para meio que competir com o Clutch na época, que era o campeonato da AGC, e o legal do CBCS, a proposta que eles trouxeram quando eles surgiram, é que seria um campeonato transmitido para a TV, seria algo que, digamos assim, daria uma relevância maior para o cenário do CBCS no geral. E como eu estava muito envolvido no cenário, todo mundo ali do cenário ficou sabendo do CBCS, e eu vi uma oportunidade, né? Na época, o campeonato começou e eu não fazia parte do time de casters deles, mas depois abriu uma vaga lá em uma situação que acabou abrindo, liberando ali um spot, e aí eles fizeram um teste com cinco pessoas, né? Para essa uma vaga. E aí, a vaga foi, na verdade, para analista de pós-jogo, de pré e pós-jogo. E eu falei assim, amigo, o que tiver a gente vai, né? Não tem essa, a gente vai embora, a gente vai para cima. E aí, eu fiz teste com outras quatro pessoas e eles me escolheram, né? Então, foi ali que eu entrei e aí, quando eu entrei, enfim, foi uma coisa, foi um marco muito importante na minha carreira, porque foi a primeira vez ali que eu fiz TV, né? Na verdade, eu já tinha feito TV, mas eu tinha feito em uma situação muito específica. E aí, tá aí o CBCS, o troféuzão dele, e eu entrei como analista de pré e pós-jogo, mas depois eu fui promovido ali a narradoria, a galera que faz comigo, a Pan, fazia na época, a Panzica. Hoje ela tá com o próprio Edvaland, a Carolzinha tá fazendo com a gente até hoje, a apresentadora nossa. E ela tá sempre... Inclusive, a gente voltou agora, recentemente, do Rock in Rio, que a gente foi fazer a final do Masters lá no CBCS, lá no Rock in Rio, então foi animal, foi absurdo. E aí, um pouquinho, né, da mudança da galera, isso aí é a foto de... Essa foto bem legal do tema, né, que era o Rock aqui, exatamente, bem Rockstar. E aí, inclusive, tem essa foto, essa última foto. Ah, esse dia foi legal, foi um jogo que eu fiz com o Falenzão, o Falenzão comentando com a gente, foi lá na UConnex, foi o jogo que a gente fez, o campeonato da Clutch que a gente fez. E aí, lá no Rock in Rio, que foi agora, foi absurdamente divertido, muito legal. E... E tudo isso aconteceu, tudo isso que aconteceu no meio de uma pandemia, né, cara? Como é que foi isso com a sua carreira? Assim, foi uma coisa que deu uma... Nossa, eu fiquei muito chateado na época, não só pela pandemia em si, obviamente, né, mas falando de maneira, no sentido da carreira, se enfocando agora na carreira, foi o momento que eu tava começando a fazer os primeiros eventos. Quando eu tava começando a pegar os primeiros eventos. Eu tenho conversado com muitas pessoas, né, a Sabrina, que é a sua assessora lá pela Red Bull, ela tem trazido, e muita gente jovem, né, aí o pessoal fala, bombei na pandemia, meu site também bombou na pandemia, e é uma coisa muito louca, né, porque é um momento difícil que a gente viveu, mas, por outro lado, foi uma oportunidade também pra gente empreender e arriscar no setor de games, né? Exatamente, internet e games no geral, né, isso cresceu bastante, foi muito legal porque foi meio que uma via de mão dupla, né, porque a gente perdeu os eventos que, geralmente, você consegue... Quando você faz um evento, geralmente você consegue uma graninha legal, né, porque os eventos, geralmente, tem ali alguns dias e, enfim, você consegue pegar um campeonato bem legal e, enfim, expor o seu trabalho. Só que, em contrapartida, veio isso daí, né, você teve uma... Tivemos uma divulgação dos games muito maior, porque a galera tava em casa, presa, não tinha o que fazer, e aí a galera começou a jogar, né, os jogos online. E isso também teve aquela coisa, porque quando a galera começou a jogar mais os jogos, pra se distrair, naturalmente, as pessoas iam buscar os campeonatos pra ver, porque é aquela coisa, você gosta de futebol, você gosta de jogar o seu futebol de final de semana, daqui a pouco você tá... Claro que futebol é uma coisa muito enraizada na gente, então, né, não tem como comparar, mas a galera acaba procurando saber um pouco mais sobre, né, se você, sei lá, cria um interesse por... Como eu disse agora, com os jogos, você naturalmente fala, mano, vamos ver qual é que é desse campeonato, vamos ver os melhores jogando, vamos ver como é que é o competitivo disso. Então, naturalmente, acabou trazendo uma audiência maior pros esportes eletrônicos e pras transmissões, né, então isso foi muito legal, porque fez crescer, mas, em contrapartida, naquela época, a gente perdeu muito evento que teria, coisas, assim, bem legais que surgiriam, e... Mas falando no geral, acho que foi mais benéfico, porque teve essa maior exposição, né, dos esportes. Sim, sem dúvida nenhuma.